Você já ouviu falar em medicina interativa nutricional? Este é um novo modelo de tratamento que auxilia pacientes de forma humanizada e que procuram um novo estilo de vida através de uma alimentação saudável. Que alimentação saudável é essencial para nossa saúde, isso todo mundo sabe. E cada vez mais a população vem mudando os hábitos na hora de fazer as compras no supermercado. Frutas, legumes e verduras enchem os carrinhos substituindo os produtos industrializados. E se alimentando bem, claro que o corpo e principalmente a saúde vão sentir a diferença. Eu sempre gosto de introduzir alimentação variada no meu cardápio, mesmo às vezes estando um pouquinho mais caro, porque me faz falta. E eu tenho uns problemas hormonais que fazem com que eu precise dessa reposição. O que você puder evitar de coisa industrializada é interessante. A gente sempre procura, a gente é um ponto fraco de todo mundo, um fast food, mas a gente na medida do possível tenta se alimentar de forma mais natural, mais orgânica. A Tatiana sempre se preocupou com a saúde. Mesmo assim, tinha alguns problemas de saúde como intestino preso e insônia. E foi através da medicina integrativa nutricional que auxilia na alimentação, na prevenção e no tratamento de doenças, que a vida da analista financeira mudou. Eu precisava tratar de dentro para fora, que não era apenas uma alimentação e atividade física, algo bem pontual e assim solto. Eu teria que integrar tudo isso. Foi trabalhado algo educativo. E eu fui entendendo e fez todo sentido para mim. Há sete meses fazendo o tratamento da medicina integrativa, ela nem lembra da última vez que ficou doente. Não tomo remédio. Dificilmente desses meses eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho rinite alérgica e assim, não tenho mais crise. E assim, a minha imunidade, ela está mais resistente. Eu senti isso. A medicina integrativa nutricional é uma técnica recente. A Luana é nutricionista e já atendeu diversos pacientes. pessoas com doenças crônicas que melhoraram seus quadros de saúde e que até conseguiram prolongar a expectativa de vida através de um bom tratamento. É um rastreamento completo que a gente faz, eu falo dos pés à cabeça do paciente, para poder oferecer um tratamento natural, para prevenir e melhorar a qualidade de vida desse paciente e, claro, resolver a queixa dele. De acordo com a nutricionista, há várias frutas, legumes e verduras que são considerados anti-inflamatórios e que auxiliam na imunidade, como por exemplo, o limão, o gengibre e também as frutas vermelhas, como o morango. O limão, o gengibre, a cúrcuma, o ovo, a quinoa, o coco, o abacate, frutas vermelhas, os vegetais, então são alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias altíssimas, que são ricos em fitoquímicos, que são ricos em vitaminas, em minerais e têm um poder muito grande, aliado a um contexto geral, né, de desinflamar e nutrir o corpo. Ah, as frutas sempre salvando a nossa vida, né, e uma boa alimentação. Bom...